Ai subiu! Em cima? Não vi! Olha o tatuzinho que lá ele aqui! Bota, bota a máscara, por favor não... Por que que eu não botou a máscara? Ai meu Deus, o cara conseguiu! Meu Deus! Tá bom, tá bom, tá bom! Muita gente! Meu Deus! Cara, eu fiz uma retirada da taxa Não é possível, o Hayashi deve ter caído aqui Tá tipo, o lobby inteiro caindo atrás dele Eu não sei fazer isso Eu não sei fazer isso, eu não sei fazer isso Eu não sei fazer isso Tá sem colete Fui Meu Deus, eu tava pulando por cima do meu RPG Não sei fazer isso Ah Homem Não sei fazer isso Eu sou simplesmente Deus Mano, eu sou simplesmente Jesus Cristo Tá bom, cara? Eu já acabei de voltar pra terra Caraca, tu matou sua tia, mano Que loucura Mano, a árvore não renderizou, eu tipo, eu tava olhando pra árvore e matei o cara vaiando a árvore Opa, aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo Calentou ele Caraca, agora tu matou sua vã Olha lá, só acho aqui mano, mais 4 de 12 Meu Deus, os 4 aqui no dia da vez MEU DEUS Eu nem vejo os caras Cara, mas a gente tá ganhando ou a gente tá perdendo? Ai, eu decai um salvo Não, a gente tá perdendo, tá perdendo A gente tá perdendo, tá perdendo Eu tô entrando na 8ª dimensão já Eu não sei como que eu tô embaixo da água, acho que eu vou morrer a fogar Filho do grau Ah, mano, presagindo todo esse cara Mano, eu queria finalizar, mas não dá nada MEU DEUS É, eles tão mais embaixo É mais embaixo, é aqui, é aqui, ó Tô aqui, tá aqui MEU DEUS MEU DEUS Nada fora do normal Não vai perder nada Tem um colete Ah Ah Puxa a animação Hahahaha Descidir Ah Como? Qual o sentido? Of course Me aí Deixar